O Brasil é a nova trincheira da briga entre Estados Unidos e China por quem tem mais influência e poder na geopolítica global. As duas superpotências, que também são os dois maiores parceiros comerciais brasileiros, estão disputando a lealdade do Brasil. O presidente Lula visitou os Estados Unidos 40 dias após tomar posse e agora embarca para Pequim. Eu sou Mariana Sanches, da BBC News Brasil em Washington, e nesse vídeo eu explico por Por que o Brasil importa tanto para os dois lados neste momento? Lembrando que a relação entre Pequim e Washington vive um de seus momentos mais tensos por causa de disputas comerciais e militares, além de acusações mútuas de espionagem. Já as relações brasileiras tanto com a China quanto com os Estados Unidos estiveram mornas nos últimos anos, durante o governo Bolsonaro, depois de várias alfinetadas de bolsonaristas a China e depois do alinhamento do então presidente a Donald Trump, antecessor e adversário de Joe Biden. Agora, a posição brasileira mudou nesse xadrez geopolítico. Biden enxerga no Brasil uma chance de ganhar um aliado de peso na América Latina para levar adiante duas agendas do seu governo. O combate a mudanças climáticas e a promoção da democracia. A estratégia americana, por enquanto, tem sido a de promover uma agenda intensa de visitas ao Brasil. Já estiveram em Brasília John Kerry, enviado climático de Biden, e Katherine Tai, representante comercial do governo americano, além de José Fernandes, subsecretário de Estado para Assuntos Econômicos, Energia e Meio Ambiente dos Estados Unidos. Em abril, será a vez de uma delegação de senadores e depois do secretário de Estado Antony Blinken. O próprio Biden cogita ir ao Brasil em 2024. O presidente americano até agora ofereceu um valor bem pequeno ao fundo Amazônia, 50 milhões de dólares, que ainda dependem da aprovação do Legislativo. E está de olho se os chineses vão fazer algum gesto ou doação mais contundente à preservação da floresta brasileira. E quais são os interesses da China com o Brasil? Bom, você já sabe que o Brasil é um importante mercado consumidor de produtos chineses e um grande exportador de alimentos para a China. O que é novidade é que, no contexto atual de grande bipolaridade entre Ocidente e Oriente, o Brasil também é um país que até agora não aderiu diretamente a um lado nem a outro. Isso num momento em que outros países e blocos de peso, como a Europa Ocidental, a Austrália, o Japão e a Coreia do Sul, já se colocaram claramente do lado americano. Então interessa para a China trazer países como o Brasil para o seu campo de influência. E como fica a posição brasileira nessa disputa? Com o mote de que, entre aspas, o Brasil voltou, o governo Lula tenta reconstruir uma relação robusta e privilegiada com as duas nações. Mas, ao mesmo tempo, tenta se esquivar das pressões e constrangimentos que surgem nessa aproximação simultânea. Olha só o que eu ouvi de uma das integrantes da Comitiva Presidencial Brasileira que pediu anonimato. Entre aspas, se os dois gigantes quiserem brigar para saber quem será o melhor parceiro para o Brasil, só temos a ganhar. Mas não é um equilíbrio fácil. Nos últimos dias, a Comissão de Relações Exteriores do Senado dos Estados Unidos convidou representantes do governo Biden para uma discussão justamente sobre o futuro das relações entre Estados Unidos e Brasil. Foi a primeira vez, em anos, que o legislativo americano tomou uma iniciativa desse tipo. De um lado, diplomatas brasileiros viram isso como um sinal do novo patamar de importância que Washington dá à Brasília. Mas, de outro lado, o evento serviu para demonstrar a insatisfação de congressistas, republicanos e democratas, e também do poder executivo americano, com a aproximação entre Brasil e China. Ricketts citou até a Doutrina Moral, de 1823, que defende que é papel dos Estados Unidos ter liderança política em todo o continente americano. Na mesma linha, a senadora democrata Jeanne Chahin notou que o Brasil é um dos únicos países das Américas a não ter aderido à iniciativa chinesa Cinturão em Rota. Essa iniciativa é como a chamada política chinesa de oferecer volumosos empréstimos para obras de infraestrutura em países africanos e latino-americanos. A Argentina e Chile, por exemplo, já estão nesse programa, também conhecido como Nova Rota da Seda. Diante das preocupações levantadas pelos senadores, coube ao representante de Biden responder. Estamos focados em demonstrar que o EUA é o melhor parceiro para os países em torno da região, particularmente o Brasil. O EUA é a maior source de investimento direto a direita no Brasil, oferecendo oportunidades de trabalho de alta qualidade e de crescimento para o benefício de ambos nossos povos. Já Richard Dirk, vice-enviado especial para o clima, reconheceu o tamanho do desafio para a política externa de Biden. Ele disse o seguinte A China é hoje o maior parceiro comercial do Brasil e o maior mercado para muitas das commodities brasileiras. Também é o maior investidor em projetos de infraestrutura. A China investiu em construir fortes relações com legisladores e outros líderes brasileiros. Há uma forte base pró-China no país. Com tudo isso, a visita de Lula à China deve ser uma das viagens do brasileiro mais atentamente acompanhadas pelas autoridades americanas. É o que me disse Ryan Berg, diretor de Américas do Centro de Estudos e Estratégias Internacionais, baseado na capital americana. Os preparativos já causaram um certo alarme em Washington. Veja só. Enquanto Lula passou menos de 48 horas em território americano em fevereiro, na China ele vai ficar ao menos cinco dias. E vai com uma comitiva bem maior de ministros, parlamentares e empresários. Para a especialista em relações internacionais da FAAP, Fernanda Manhota, essa disparidade é uma prova do peso que a China assumiu nas últimas décadas e das oportunidades potenciais que o país representa em um contexto em que os Estados Unidos têm dificuldade de fazer aportes e propostas viáveis e alternativas para o desenvolvimento da América Latina. Outro simbolismo importante, Lula é o primeiro líder estrangeiro a visitar a Pequim depois de o presidente Xi Jinping ter sido reconduzido a um terceiro mandato. Um diplomata de alto escalão me disse que isso denota o peso dado ao Brasil nesse momento. Enquanto isso, o Brasil também acena os americanos, reafirmando valores como democracia, direitos humanos e meio ambiente e sendo o único país do bloco dos BRICS, que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, a condenar a invasão russa à Ucrânia nas Nações Unidas, posição patrocinada pelos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, o Brasil aprofunda os laços econômicos com a China, vista pelo governo Lula como possível financiadora para uma nova reindustrialização brasileira. Veja como a Fernanda Manhota resume a situação. Qual que é a missão do Lula, qual que é a meta do Lula? É tentar buscar um equilíbrio, buscar navegar por esses mares a partir de um certo pragmatismo, sem alimentar a crise entre os dois países que estão na transição hegemônica, mas tendo sensibilidade a esses cinco pontos que eu listei acima, porque é a esses cinco pontos que os americanos reagem. Então, a depender do que os chineses fazem, no que diz respeito à América Latina, nesses cinco quesitos, é que isso estimula ou não a fúria americana. E, de um lado, portanto, o Brasil tem que tomar cuidado para não se colocar numa posição de conflito com os americanos, de não buscar ser visto como um párea aos olhos dos Estados Unidos, estimulando demais coisas que para eles são sensíveis e, ao mesmo tempo, sabendo que esses são os pontos que podem ser interessantes para serem usados numa eventual barganha. Então, tudo gira em torno disso. A missão do Lula é se equilibrar nessa linha tênue, mobilizar os símbolos das nossas semelhanças históricas e culturais com os americanos para garantir esse apoio, ao mesmo tempo em que lança a mão da Carta China, que oferece oportunidades melhores de desenvolvimento, mas na dose certa para não ser visto como párea pelos Estados Unidos. Eu vou cobrir a visita de Lula à China, então fique de olho no nosso canal no YouTube, nas redes sociais e em bbcbrasil.com para acompanhar a cobertura completa e os próximos capítulos dessa disputa. Obrigada e até a próxima. Tchau!